Oi gente, o nosso vídeo de hoje é de rotina capilar e pra começar eu já trouxe aqui o condicionador hidratante da Pantene pra fazer o pré-pull e também trouxe aqui um dos meus produtinhos que é o tônico capilar de alecrim para fortalecer e estimular o crescimento dos fios por isso eu uso como pré-shampoo usando o condicionador hidratante e o tônico que vai ajudar a fortalecer a raiz do cabelo e também estimular o crescimento saudável dos fios afinal de contas esse tônico é comprovado cientificamente e também é um produto que estimula o crescimento e fortalece as madeixas após a aplicação deste produtinho eu estou retirando pra depois aplicar o shampoo o shampoo ele é da mesma linha e também é hidratante desde a aplicação do shampoo eu costumo sempre retirar a água dos fios e depois aplicar duas vezes o shampoo para fazer a limpeza no couro cabeludo e também no comprimento dos fios quando este for escorrendo pelos fios cada aplicação do shampoo eu também massageio por pelo menos 3 minutinhos para fazer a limpeza profunda e deixar o couro cabeludo desobstruído de qualquer impureza que venha a ver no couro cabeludo afinal de contas o shampoo da Pantene ele tem um pH balanceado e é produto sem sal agora eu venho com a hidratação também da mesma linha e vou aplicar nas madeixas massageando, mexa, mexa e também tem um tempo de espera quem tem paciência faz como eu e é muito importante em todas as lavagens sempre usar a hidratação para que o cabelo ele jamais fique sem a água e ressecado por isso em todas as lavagens do meu cabelo eu praticamente uso sempre uma hidratação mas essa tem sido a minha rotina diária usando esses produtinhos da Pantene fazendo este prepô terminei a aplicação vou aguardar aí os 10 minutinhos passou-se os 10 minutinhos e já estou eu aqui retirando a hidratação das madeixas para vir com o último produtinho que é o que vai ajudar a selar as cutículas o condicionador também hidratante da Pantene porque que eu escolhi usar esses produtinhos tudo hidratante porque quando o shampoo é aplicado na raiz ele já hidrata a raiz então evita a quebra e a hidratação também para ajudar a hidratar os fios e fazer a devolução da água e os fios permanecerem maleáveis e eu também trouxe aqui o condicionador hidratante porque ele sela as cutículas e também deixa os cabelos mais hidratados e com os fios bem alinhados então esses produtinhos são maravilhosos olha como o cabelo fica maleável esses produtos desde o shampoo até o condicionador o cabelo sempre fica maleável nunca usei um shampoo dessa linha para deixar o meu cabelo arrepiado ou crespo de qualquer forma sempre os meus cabelos ficam maleáveis vou dar uma dica de ponta de orelha quem costuma fazer química no cabelo pode fazer uso desse shampoo da Pantene de toda a linha na verdade que os cabelos de vocês irão receber bem isso porque esses produtos tem um pH balanceado e são sem sal e essa tem sido a minha rotina capilar eu tenho lavado os meus cabelos de dois em dois dias em três em três dias e durante a semana no máximo eu lavo quatro vezes agora que eu retirei o condicionador já estou aqui no meu quarto e vou aplicar o creme para pentear só que esse creme para pentear da Pantene ele tem ação também de leave-in foi por isso que eu comprei e ele eu estou testando é a terceira ou quarta vez que eu estou usando ele é de restauração e ele ajuda a reparar o dano e controlar o frizz também é um produto sem sal e ele tem essa ação que eu falei de leave-in ou seja, ele pode ser usado aplicado nos cabelos também antes do uso do secador ou da chapinha de qualquer ferramenta quente e ele ajuda nessa proteção aí dos fios por isso que eu comprei e estou testando eu achei bem interessante que ele ajuda a reparar profundamente os sinais de um cabelo danificado em instantes e isso é verdade gente eu gostei demais porque ele tem um óleo natural o pH continua sendo balanceado como eu falei e ele também pode ajudar nos penteados porque ele não deixa o cabelo oleoso ele deixa o cabelo bem levinho com brilho, bem perfumado eu simplesmente estou amando e ele pode ser usado por qualquer tipo de cabelo se de repente você está procurando um leave-in mais em conta pode comprar esse daqui que ele tem 240 gramas e eu paguei por ele menos que 20 reais e o leave-in eu quero deixar bem frisado aqui que ele deve ser usado sempre não é só quando se vai usar uma ferramenta quente ao contrário o leave-in ele é para proteger o cabelo dos agentes externos do calor excessivo do sol evitar o ressecamento a quebra é para isso que serve o leave-in e logicamente que como eu falei já aqui no vídeo ele também deve ser usado para proteger o cabelo do calor excessivo das ferramentas quentes mas agora meus amores eu deixo um beijo e até mais � isso e aí você e aí e aí e aí e aí e aí e aí